Quatro jogos consecutivos em oito dias é quase desumano, mas a gente sabe que o nosso elenco, o nosso grupo é muito forte, é muito bom e o Tite sabe que tem peças boas pra estar colocando em campo, o melhor. E a gente sabe que é difícil a cada dois dias você fazer uma partida com a intensidade que o nosso time joga, que ele exige, então a gente acaba se desgastando um pouco mais. Então a gente espera nos próximos jogos estar profissional, melhorando cada vez mais e não tomar tantos gols que é o diferencial do nosso time é esse. Você não quer errar nunca, mas a gente sabe que os erros acontecem, faz parte, mas é melhor errar agora do que na fase de mata-mata do Paulista e da Libertadores principalmente, que é o jogo difícil que a gente tem na quarta-feira contra o Danúbio, que a gente sabe que a gente precisa dessa vitória que é de suma importância pra gente classificar logo. Porque eu tenho até o final do ano de contrato, tô focado aqui, claro que como eu sempre deixei claro, quero permanecer aqui, quero se for possível se aposentar aqui, então esse é meu desejo, minha vontade de permanecer, de renovação, mas isso aí eu deixo pra diretoria e meus representantes estar conversando e se for possível estar renovando e conquistar mais título aqui com essa camisa do Corinthians que é tão importante.